Atenção! Foi dada a partida para o primeiro par, ou lá por fora a fonte da vida, ligeiro, toma a ponte, livra um corpo inteiro, Bayley corre em segundo, Bergolino a cabeça em terceiro, Beniamino corre em quarto, Blownslave em quinto, passarinho em sexto, vão por fora da reta oposta e fonte da vida, um corpo de luz de vantagem, Bayley corre em segundo, cabeça, lá por fora, Beniamino tomou a terceira, tomou a segunda, avança por fora, Bergolino corre em terceiro, Bayley por dentro em quarto, vários, Blownslave em quinto, passarinho em sexto, passam da primeira para a segunda, metade da variante, e junto a ser quente na fonte da vida, é ponteiro, um corpo inteiro, Beniamino corre em segundo, Bayley corre em terceiro, em quarto, vai aparecendo Bergolino em quinto, Blownslave, ao contornarem a curva chegada, contorna a curva chegada e entra pela reta, afinal, fonte da vida é o ponteiro, um corpo inteiro para Beniamino, correndo em segundo, cá por fora, Bayley em terceiro, Bergolino aberto em quarto, a 300 do vencedor, Beniamino avança por fora, tomou a ponta, livrou cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, Bayley tomou a segunda e avança por fora, Blownslave aberto em terceiro, Bergolino em quarto, fonte da vida, batida em quinto, a 200 do vencedor, na ponta, Beniamino, tem um corpo inteiro de vantagem, Bayley corre em cinco, em Blownslave, avançando por fora, Blownslave, vem Granada, tomou a segunda, avança por fora, na ponta, Beniamino, um corpo inteiro, cá por fora, Blownslave em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para Beniamino, segundo para Blownslave, depois Bayley, Bergolino, fonte da vida, e por último, Passarinha, o resultado do primeiro.